Uma notícia rápida aqui e fresquinha. Acabei de descobrir, foi essa semana, mas agora que eu descobri pela Enzang, pela revista, que o Banco Pan comprou a Mosaico, que é a dona da Bom de Faro, Busca Pé e a Zoom, que é a plataforma que vende de preços, que procura os preços mais baratos e leva os clientes para dentro das lojas. E com isso ele passou a ser o maior banco de crédito do Brasil e tendo 35 milhões de clientes. E aí o Banco Pan, além disso, vai oferecer um cartão de crédito exclusivo, conforme eu vou mostrar para vocês, que eu peguei rápido ali no site, vou mostrar para vocês lá dentro e vocês vão tirar a sua conclusão. O Banco Pan começou pequenininho, foi crescendo, crescendo, então ele está sendo agora, ele é o maior banco de crédito digital do Brasil. Olha só, o maior banco de crédito digital do Brasil e já está agora com 35 milhões de clientes com aquisição, no último domingo, agora dia 3, com aquisição, dia 3 de outubro, dia 3 de outubro de 2021, com aquisição da Mosaico, que é dona da Busca Pé, Bom de Faro e a Zoom. Então galera, aí está, vamos ver então dentro do site? Estou dentro do site da Exame Invest, diretamente no site, e aí olha só, Banco Pan compra a Mosaico, dona de Busca Pé, Bom de Faro e Zoom. A operação que será realizada via troca de ações, Tomo Pan, o Banco Digital, com a maior plataforma de Marketplace e crédito do país. Galera, veja só, eles compraram a Mosaico, que é dona do Busca Pé, Bom de Faro e a Zoom. A abertura de capital da Mosaico na B3, em fevereiro deste ano, os acionistas de referência da Mosaico passam a ser executivos do PAN, e um deles se tornará membro do Conselho de Administração. O Banco Pan anunciou ao mercado, nesta noite de domingo, dia 3 de outubro, a compra da Mosaico, empresa de tecnologia, dona dos sites de consumo Busca Pé, Zoom e Bom de Faro. A operação será integralmente realizada via troca de ações. Com a operação, o PAN dá um passo estratégico para se tornar a plataforma mais completa de banking e consumo do Brasil, a integrar a máquina de conteúdo e originação de vendas da Mosaico, considerada a maior do país. O objetivo do PAN, que é controlado pelo BTG Pactual, do mesmo grupo da Exame, é formar um ecossistema para o cliente, com uma jornada que começa com a escolha e aquisição dos produtos dos seus interesses, com a oferta de cashback sobre o melhor preço e nas melhores condições de pagamento e crédito. O PAN é o banco digital com a maior carteira de crédito do país. Eram R$ 32,36 bilhões ao fim do segundo trimestre, depois do crescimento de 7% em relação aos três primeiros meses do ano e de 31% no ano a ano. Sempre tivemos muita admiração pela Mosaico, por seu próprio e pela habilidade, pelo seu propósito e pela habilidade. É empreendedora de seus controladores. Temos convicção de que juntos podemos construir algo muito maior, disse Carlos Eduardo Guimarães ou Cadu, CEO do PAN. Estamos bem animados em contar com o time da Mosaico, que potencializa nossos skills de tecnologia e desenvolvimento de produtos, afirmou o executivo. O negócio do banco tem a reconheça natural muito grande e isso é o empreendedor de referência ao lançamento estratégico. O novo marco de preço nasce em R$ 4,2 bilhões, volume bruto de mercadorias transicionado na sigla em inglês. É uma plataforma proprietária que possui ferramentas exclusivas como Cashback sobre o melhor preço, alerta de preços, conteúdo de especialista, comparador de preço com mais de R$ 112 milhões de ofertas, 400 lojas integradas, já operacional que será escalada por expertise de crédito do PAN. Com expertise de crédito do PAN. Para efeito de comparação, a GMV do Inter, atualizada a partir do resultado do segundo trimestre, é de R$ 3,1 bilhões. O plano de negócios prevê ainda o lançamento de um cartão de crédito. O plano de negócios prevê ainda o lançamento de um cartão de crédito exclusivo com Cashback e haverá integração com a plataforma Mobialto, recém adquirida pelo PAN em setembro, o que vai ampliar a gama de produtos oferecidos e fortalecer o ecossistema de veículos do grupo. Operação transformacional. Esta operação é transformacional. Temos a maior carteira de crédito entre todos os bancos digitais do Brasil, além de uma oferta completa de produtos e serviços financeiros. Com a aquisição, passamos a ter 35 milhões de clientes correntistas e não correntistas. E ampliamos fortemente o nosso portfólio de produtos não financeiros, disse Cadu. O PAN chegou ao fim de segundo trimestre com 12,4 milhões de clientes, dos quais 8,4 milhões com acesso a serviços e produtos por meio do aplicativo, ou seja, com uma experiência digital completa. A estratégia da digitização do PAN, que ganhou tração no início de 2020, com o início da operação do banking, tem sido reconhecida e comparada pelo mercado. As ações mais do que dobraram no valor nos últimos 12 meses. É, galera, ficou bom o negócio, hein? Temos clientes, produtos e canais. Com o cliente aqui dentro do banco, vamos aumentar o coste-sell e o engajamento, disse Cadu. A exame investe em maio sobre a estratégia do PAN. Em referência às vendas cruzadas, ele tem valores mais elevados de produtos e serviços, espectralmente com foco nos classes CD e E e autônomos e-mails. É, galera. O negócio ficou bom aqui do PAN, hein? Então, galera, o PAN ficou bom. Só falta, ou seja, ficou bom assim de crédito, ficou grande, muito cliente, cresceu, cresceu e cresceu. 35 milhões de clientes agora, só falta uma coisa para ele, na minha opinião, para ele ficar melhor ainda, que é um aplicativo que funciona legal, ok? Um aplicativo que funciona legal e um bom atendimento ao público. Tem que colocar no aplicativo dele um chat para a gente conversar direto com as atendentes e ser rápido e também, quando a gente ligar para o telefone, resolver a solução mais rápido. Então, só está faltando isso. Então, agora o PAN, PAN, ele está completíssimo e é o maior banco de crédito, banco digital de crédito do Brasil. Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado e fui! Obrigado e fui!